12h27, vamos lá, eu quero falar com o Walter Frota que está lá naquela escola show de bola com alunos proativos Cadê? Isso é o Ricardinho, Ricardinho eu vou aí matar os mosquitos da tua cara todinho, viu Ricardinho? Vamos lá chamar o Walter Frota que está nesse combate ao Aedes aegypti Numa promoção aí dos alunos dessa escola municipal show de bola, né Walter? Agora você vai poder falar com os alunos, viu? Estou esperando aqui, ansiosa É isso mesmo, Márcia Lasmar, vou poder sim falar com os alunos aqui da escola municipal Aristófeles Que fica aqui no bairro Aliança com Deus, aqui na zona norte de Manaus Olha, essa escola aqui é uma escola de ensino fundamental, tem alunos, tem os turnos, né? Manhã, tarde e noite, atende os bairros aqui da Cidade de Deus, Cidade Nova Tem até alunos da Barreira que estudam aqui na escola A professora aqui estava me explicando que esse concurso, ele pertence ao Ministério da Educação É um concurso com o nome Pesquisar e Conhecer para Combater o Aedes aegypti Esse é o nome do concurso Rapidamente, as pessoas que estão vendo aqui o programa da comunidade Precisam entender que esse concurso, ele é nacional E essa escola é uma escola, uma das escolas finalistas aqui em Manaus São cinco escolas, entre escolas públicas e particulares E essa escola que nós estamos aqui é uma das escolas finalistas Fale um pouco dessa categoria e como é que as pessoas podem votar Para que os alunos, para que esse trabalho sejam dos campeões Nós estamos concorrendo na categoria fundamental 2 E precisamos do seu voto no site do Ministério da Educação Zika0.mec.gov.br E aí lá na categoria fundamental 2 Você vai procurar o nome da nossa escola Aristófanes Bezerra de Castro, Manaus, Amazonas E clicar em votar Para votar, você precisa cadastrar um e-mail Para poder votar, precisa ter um e-mail Beleza, olha só, vamos fazer aí, vamos colocar aí Vamos entrar aqui na escola, aqui rapidamente Na escola, na sala, né? Olá, tudo bem com vocês? Ó, a gente vai vendo aqui que tem alguns trabalhos que a professora orienta aqui os alunos Essa aqui é uma maquete, não é isso? Sim, é uma maquete Explica pra gente o que está aqui Então, essa é uma maquete Porque o mosquito, ele tem foco em casas abandonadas, né? Onde tem pneus, garrafas, até mesmo uma caixa d'água de estampada Isso é um grande foco do mosquito da dengue Então, aqui está um exemplo de uma casa que pode, com certeza, ter o mosquito Aedes aegypti Você já teve dengue, né? Já Dói muito o corpo? Dói, é muito ruim Ainda quer ter? Não Então, tá certo aqui Deixa eu acompanhar Ó, os pneus aqui também são exemplos aqui Para as pessoas de casa Que também é um possível foco de mosquito Pode acontecer aqui dentro Tem um joguinho muito legal aqui, viu? Olha só, o jogo que as crianças estão brincando aqui Cadê? Vem cá, Laís, rapidinho aqui Desse meu lado aqui, por favor, rapidinho Explica aqui como é que é essa brincadeira Isso aqui é um jogo de trilha Que de acordo com que a pessoa vai pulando as casas Ela tira uma charada E de acordo com que ela tira essa charada Se ela acertar, ela avança E se ela errar, ela volta Só pra gente pegar rapidinho aqui Me dá aqui o papelzinho aqui, rapidinho Ó, por exemplo, aqui é o número 18 Se a pessoa tirar o número 18, não é isso? Aí atrás tem uma pergunta Você conscientizou várias pessoas para não deixar a água parada Avance oito casas Aí a pessoa vai avançar oito casas Essa é a resposta E aí a pessoa vai conhecendo todos os obstáculos Como deve proceder pra combater o Aedes aegypti Tá aí o dado sendo jogado A numeração número 2 No caso, o 2 seria aqui, né? E ela vai tirar lá o nome Beleza, é um joguinho que as pessoas vão conhecendo Como combater ainda mais o mosquito Aedes aegypti Vou bagunçar agora aqui a turma toda aqui Viu, Marcinha? Vem pra cá, todo mundo Vamos lá, vamos encerrar aqui a nossa participação Com a musiquinha Que é a musiquinha lá do vídeo, né? Vamos lá, quem puxa aí? E eu volto com você Viu, Marcinha Lasma aí do estúdio Em qualquer ponto de Manaus Eu estou lá presente ali na comunidade Pra trazer as novidades Trazer também as denúncias E, claro, a criatividade Como essa criançada toda aqui Que tá aí combatendo o mosquito Aedes aegypti Vamos lá? 1, 2, 3, valendo! Não tem nada pra fazer Então não fica aí pra lá Cuidado com a Aedes, ele quer ficar 24 horas por dia Cuidado com a Aedes, ele quer ficar 24 horas por dia É febre e dor no corpo Mancha-se muito cansaço Vida logo esse destruído Esses seus braços Não deixe na parada Limpe calha de garrafa Conhecer pra combater Vamos juntos aprender Não fica aí sofrendo Com o corpo dolorido Seu vizinho Conversar pra humanidade Conscientizar Não tem nada pra fazer Então não fica aí pra lá Cuidado com a Aedes, ele quer ficar 24 horas por dia Cuidado com a Aedes, ele quer ficar 24 horas por dia É febre e dor no corpo Mancha-se muito cansaço Cuidado com a Aedes, ele quer ficar 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 24 horas por dia, cuidado com a Edson, ele quer te picar 24 horas por dia Mas pura verdade, essa meninada pode fazer muita coisa, né? Basta dar um pezinho que eles ganham o mundo inteiro E ganham com toda razão, porque criança tem que ser assim, adolescente tem que ser assim Tem que lutar pelo bem, tem que brigar pelo que é bom e tem que dar ordem ao mundo Ordem de coisa certa, ordem de benevolência, ordem de coisa boa, ordem de inteligência É isso que tem, porque não tem jovem despreparado ou que não tem inteligência Tem jovem que não se esforça, essa que é a realidade, que não estuda o tanto que deveria estudar São 12 horas e 33 minutos, é polícia, é? É polícia, Ricardinho, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado É do Fred, é, diretor? Quem está aí, hein? Tu está falando com o Emi, diretor Estava com o rádio do Emi, 12 horas e 34 minutos, Alfred Rocha A gente vai trazer informações para você sobre o golpe da saidinha de banco Lembra aquele golpe? O cara foi roubar um policial e se deu muito mal Sara Lencar vai trazer informações para a gente na tela, Sara É isso mesmo, Márcia, o caso aconteceu aqui na Rua 8, no Alvorada 1 Era por volta das 9 horas da manhã, quando um homem, identificado como Ari Washington Santana de Araújo Tentou realizar um crime conhecido como saidinha de banco Ele estava aqui na rua, a paisana, em frente a uma agência bancária Quando resolveu assaltar um homem que realizou um saque aqui de dinheiro Esse homem era policial civil, só que o Ari não sabia Ele veio seguindo esse homem até aqui o final da rua, aqui na esquina Quando ele abordou o policial e tentou assaltar Só que ele foi surpreendido porque o policial reagiu ao assalto E disparou três tiros contra o assaltante Dois atingiram ele, um no tórax e o outro no pé Logo o SAMU foi acionado E segundo informações aqui do próprio SAMU Ele foi primeiramente encaminhado ao SPA do Alvorada E dependendo da gravidade da situação dele Ele pode ser encaminhado ao hospital 28 de agosto Sara Lencar, para o programa Agora Obrigada, Sara É muito complicado, gente, olha só Hoje em dia tem vários recursos Para você não ter mais que sacar um grande volume de dinheiro Tem débito automático, tem transferência entre contas Você chega lá com um boleto, efetua pagamentos É muito arriscado fazer isso Mesmo para um policial Ele não percebeu que estava sendo seguido Porque se ele tivesse percebido que estava sendo seguido Ele tinha voltado para dentro do banco Tinha feito alguma outra coisa Ele só percebeu quando o homem o abordou E disse que era um assalto Agora a gente vê mais uma vez esse golpe do saídinho de banco Onde alguém fica dentro do banco Vendo quem está sacando, vendo quem está levantando dinheiro Passa um recado para quem está do lado de fora E o cara que está do lado de fora vai lá Intercepta a vítima e acaba roubando o dinheiro Há exemplos do que aconteceu com o sargento Camacho Que era o sargento que trabalhava na escola da polícia militar E acabou sendo morto também em uma agência ali da Praça 14 Executaram o sargento Camacho Que estava com um volume grande de dinheiro O voto de 60 mil reais Policial militar E olha só o que aconteceu Então é um perigo Evitem andar com um volume grande de dinheiro Evitem Porque você nunca sabe onde é que a maldade está lá Instalada para pegar você São 12 horas e 36 minutos Só se o Ricardinho falar Que eu vou colocar aquele negócio Ah tá Eu já ia falar de novo o horário minha gente Amanhã começa a propaganda eleitoral gratuita E a Priscila Mello vai trazer outras informações Para a gente Você que está aí do outro lado ligado conosco Priscila Mello na tela do programa É isso mesmo Márcia A partir de amanhã A propaganda eleitoral gratuita dos candidatos a prefeito e vereador de Manaus Vai começar a ser transmitida na televisão e rádio E vai até o dia 29 de setembro Diferente das outras eleições Este ano o período da propaganda diminuiu de 45 dias para 35 E também teve mudanças no tempo Agora são 10 minutos para cada horário eleitoral Uma sala de transmissão foi preparada aqui no TRE Para que tudo seja monitorado na hora em que as propagandas forem para o ar Eles tem um prazo até 8 horas da manhã para entregar esse material dele E o programa em o ar exatamente ao meio dia Então eles vêm aqui com a gente Entrego a mídia dele em xdcam ou em dvd Foi acordado na reunião E nós fazemos a montagem dos programas Na sequência que cada um tem A gente segue o mapa de mídia No rádio a propaganda vai ser transmitida das 6 horas até as 6 e 10 da manhã E das 11 às 11 e 10 Já na televisão os candidatos vão se apresentar das 12 até as 12 e 10 E à noite das 7 e 30 às 7 e 40 Priscila Mello para o programa agora Obrigada Priscila Selanio Gil Você tem o meu respeito E um grande beijo para você e para toda a sua família Vamos lá você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade A partir de amanhã o programa começa às 10 e 50 Fica ligado porque amanhã começa a propaganda eleitoral gratuita A gente vai ficar ligado até meio dia Um intervalo de 10 minutos E aí a gente vai Meu Deus agora que eu vi o telefone aqui E aí a gente volta depois e fica até 12 e 40 Atenção quem ligou para o agora premiado Está na hora hein Carol Beauty Center Onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo Vou dar uma dica hein Estou ligando para a zona sul Lugar Ricardinho Carol Beauty Center No lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo A mulher nem esperou falar Alô Quem está falando meu Deus Ganhou filha ganhou Ganhou mesmo Ganhou que só Quem é que está falando Quem está falando Está acabando o programa Preciso saber quem está falando Alô Mônica Costa Mônica Costa Eu liguei para o Petrópolis Quem está falando é a Mônica Costa E a Mônica Costa ganhou Fala com a nossa produção Mônica Fala aí com a produção Mônica O que é que é para falar diretor que eu não sei O que? Repita Amanhã o programa começa às 10 horas e 50 minutos Por causa da propaganda eleitoral gratuita Que esse ano tem menos tempo de propaganda E é só dos candidatos à prefeitura hein Fica ligado a gente interrompe o programa Meio dia e volta às 12h10 E fica até 12h40 A gente vai estar juntinho assim Repita Amanhã o programa começa às 10h50 Eu espero por você Começa às 10h50 o programa amanhã O que? Repita O programa começa às 10h50 amanhã Tchau gente Até amanhã às 10h50 Até amanhã às 10h50